Vocês sabem como que nós mágicos resolvemos o cubo mágico, tem alguma ideia? Não? Então assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar isso agora pra vocês. Mas pro cubo ser solucionado, antes a gente precisa misturar. Enquanto eu misturo, eu quero que vocês me digam aqui do lado quanto tempo vocês acham que eu vou demorar pra solucionar esse cubo novamente. Lembrando que eu vou fazer isso com mágico, então eu acredito que eu tenho uma certa vantagem. Aí, você mais sabe do que você está imaginando, eu tenho certeza disso. Então, bora lá! Espero que vocês já tenham dito, porque agora é o momento. Nós mágicos resolvemos o cubo mágico assim. Viu? Bem fácil! Isso é simples! Pura magia! Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? O vídeo de performance que vocês acabaram de assistir foi gravado para o TikTok. Por isso que ele estava na vertical ao invés de estar na horizontal, como vocês estão vendo agora. Mas tá, Guilherme, e daí? No vídeo de hoje, como vocês já sabem, eu irei ensinar essa mágica que vocês acabaram de assistir. E nesse exato momento, eu estou postando esse vídeo de performance lá no meu perfil do TikTok. E é aqui que entra o desafio. Quem conseguir aprender essa mágica de hoje e gravar um dueto comigo lá no TikTok, estará participando do campeonato valendo esses dois barajos. Campeonato. Ah, Guilherme, eu não tenho TikTok e eu não sei o que é dueto. Dueto é um recurso no TikTok que você consegue gravar um vídeo com a pessoa sem estar com ela presente. Para gravar um dueto com a pessoa, é só você ir no vídeo da pessoa, clicar e segurar na tela que vai aparecer a opção na tela. Então é só vocês aprenderem essa mágica com o cubo mágico, gravar um dueto comigo lá no TikTok. E quinta-feira que vem, eu vou anunciar os dois vencedores, porque cada vencedor terá um baralho. E ganhará esse baralho as duas melhores performances, certo? Um baralho é temático do Star Wars, está completamente lacrado. E o outro é o Copac 310, que também está completamente lacrado. Mas antes de irmos para o tutorial, eu gostaria de relembrá-los que os meus dois cursos estão em promoção por conta da Black November. E essa promoção está top, que é de 50% de desconto. Então, o link dos meus dois cursos estarão aqui embaixo na descrição. Se você quiser adquiri-los e ter esse desconto de 50%, é só vocês adicionarem esse cupom aqui durante a sua compra, certo? E agora sim, de mais rolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Essa mágica é bem simples de ser executada. E ela depende de um preparo que eu já ensinei aqui para vocês. Que é o mesmo dessa mágica aqui, ó. Não sei se vocês lembram, mas eu ensinei essa mágica aqui, ó. Que você soluciona o cubo de uma forma rápida. A mágica de hoje depende basicamente do mesmo preparo. Só tem um movimento a mais. A da mágica que eu já tinha ensinado para vocês era esse movimento. A da mágica de hoje, você só adiciona isso daqui. Então, a mágica é basicamente você fazer um preparo no cubo que você consiga reverter de uma forma rápida. Só que na performance eu fiz algumas embaralhadas falsas para dar a sensação que o cubo estava realmente sendo misturado. Porque olha como seria estranho se eu não fizesse as embaralhadas falsas. A performance seria basicamente isso daqui. Agora, adicionando as embaralhadas falsas, muda completamente, ó. Preste atenção. E já fiz o preparo, agora eu comecei a fazer as embaralhadas falsas. Aí eu faço outra embaralhada. Enquanto eu estou fazendo, eu vou conversando com os espectadores, certo? E parece realmente que eu estou misturando mais e mais o cubo. E agora sim, eu faço a mágica. Então, eu sugiro a vocês, não só nessa mágica, como em todas as mágicas com o cubo mágico, que vocês adicionem algumas embaralhadas falsas para a sua performance ficar melhor ainda. Então, o preparo é basicamente esse daqui, ó. Eu vou mostrar visto de frente e depois eu mostro em primeira pessoa, no meu ângulo de visão, tá? É basicamente isso daqui, ó. Esse daqui é o preparo para realizar a mágica. Depois você só desfaz fazendo isso daqui, ó. O preparo é basicamente isso daqui, ó. Você vai rotacionar a peça da direita no sentido horário, depois a peça de cima no sentido anti-horário, a peça de baixo no sentido anti-horário também, novamente a peça da direita no sentido horário, e a peça da esquerda no sentido anti-horário. Esse daqui é o preparo. Para saber se você fez de maneira correta, você vai ver uma linha de uma cor aqui e depois outras duas na parte de cima. Mas essa cor vai mudar de acordo com a maneira com que você estava segurando o cubo na hora do preparo. E você vai utilizar essas duas linhas aqui como base para realizar o efeito da mágica, porque você vai desfazer o preparo agora. E essas linhas aqui precisam se conectar com essa. Basicamente isso daqui, ó. Pronto. Se tiver assim, você já vai poder realizar o efeito final, o efeito não, o movimento final, para executar a mágica, que é puxar a peça de cima com o dedo indicador, empurrar a peça de baixo com o dedo anelar, assim, e depois com o mesmo dedo, com o dedo anelar, você vai puxar essa peça aqui. E pronto, assim o cubo é solucionado. Então, mais uma vez, peça da direita, sentido horário, peça de cima, sentido anti-horário, peça de baixo, sentido anti-horário também, peça da esquerda, sentido anti-horário, e a peça da direita, sentido horário. E pronto. O cubo já está preparado para realizar a mágica. Chegando aqui, eu começo a fazer as embaralhadas falsas. Uma que eu gosto bastante é essa daqui, ó. Isso daqui é uma embaralhada falsa, só que você precisa fazer seis vezes para ele voltar à maneira como estava antes. Pronto, já fiz. Eu vou mostrar essa embaralhada falsa com o cubo solucionado para vocês verem melhor a movimentação, ó. Para vocês verem que o cubo realmente volta a ser como estava antes. Aqui, ó. Cubo completamente solucionado, e essa daqui é a embaralhada falsa, ó. Você só move a peça da direita e a peça de cima. E fazendo esse movimento seis vezes, ele volta a ser solucionado, porque ele volta a ser como estava antes. Então, contem comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E pronto. Essa embaralhada falsa é bem simples de fazer. Você vai mover a peça da direita no sentido horário e a peça de cima no sentido horário. Agora você vai mover a peça da esquerda no sentido anti-horário e a peça de cima no sentido anti-horário. E é basicamente isso daqui. Você vai fazer isso daqui seis vezes, ó. Direita, horário, em cima, horário. Direita, anti-horário, em cima, anti-horário. E aí, agora você vai fazer isso mais quatro vezes, ó. Em velocidade, isso daqui fica muito legal. Parece realmente que você está misturando bem no cubo. Mas na performance, eu não fiz só essa embaralhada falsa. Eu fiz essa daqui também. Só que essa daqui é um pouco mais complexa. O bom dela é que você não precisa fazer o mesmo movimento seis vezes. Três vezes já é o suficiente. Aqui, ó. Ele volta a ser como era antes também. Então, é bem simples. Você vai fazer o preparo no cubo, que é esse daqui. Certo? Aqui, ó. No caso, agora, a cor é azul. Como vocês podem ver. Chegando aqui, você começa a fazer algumas embaralhadas falsas. Eu vou fazer essa daqui, que foi a que eu ensinei pra vocês. Certo? E depois, é só você desfazer o preparo e executar a mágica. Pra você desfazer o preparo, você vai puxar a peça da direita pra baixo. E vai puxar essas duas agora pra cima. Basicamente, isso daqui. Agora, com o seu dedo indicador, você vai puxar a peça de cima. E ao mesmo tempo que você puxa a peça de cima, você vai empurrar a peça de baixo com o seu dedo anelar. Então, você vai fazer isso daqui, ó. Só que você vai fazer isso rápido e ao mesmo tempo. E depois, com o seu dedo anelar, você vai rotacionar essa peça aqui. Combando o preparo no cubo com as embaralhadas falsas, parece muito que você tá realmente misturando o cubo mágico. Ó como fica. Faz isso daqui. E agora, você começa a fazer as embaralhadas falsas. Essa embaralhada aqui foi a que eu ensinei pra vocês. Olha como fica diferente, visto de frente. E pronto. Agora sim, é só você desfazer o preparo e executar a mágica. Trenem muito o movimento final, que é o movimento em que você executa a mágica, né? Que é esse daqui. Vocês precisam sincronizar dois movimentos. O movimento que você rotaciona a peça de cima e a peça de baixo ao mesmo tempo. E você vai fazer este movimento enquanto você tá puxando o cubo pra você. E no momento em que você tá empurrando o cubo pra lá, você precisa rotacionar essa peça aqui. Porque senão o cubo vai ficar assim, ó. Certo? Então, quando você estiver voltando, você rotaciona a peça de baixo. Então, você precisa fazer basicamente isso daqui, ó. Quando você puxar o cubo pra você, você rotaciona a peça de cima e a peça de baixo ao mesmo tempo. Assim. Quando você estiver voltando, você vai rotacionar essa peça aqui com o seu dedo anelar. Vai fazer isso daqui, ó. Porque se você não fizer isso, o cubo não vai estar solucionado no final. Então, a mágica não vai fazer muito sentido. Caso você tenha dificuldade em fazer esse movimento final, né? Que é esse daqui e rotacionar a última peça no final. Você pode fazer da maneira como eu fazia antes. Eu tinha muita dificuldade no começo pra sincronizar esses dois movimentos. Como que eu fazia? No momento final, eu fazia isso daqui, certo? E eu parava aqui, ó. Ele ainda não tá totalmente solucionado. Quando eu chegava aqui, eu colocava a mão na frente e rotacionava. Eu fazia basicamente isso daqui, ó. Então, caso você tenha dificuldade de fazer o movimento final, é só você fazer isso daqui, ó. Faz esse movimento. Depois, no final, você coloca a mão e rotaciona o cubo. Ou então, se vocês preferirem, vocês podem jogar o cubo pro alto enquanto faz essa movimentação. Então, você faz isso daqui. E no final, você rotaciona essa peça, certo? Vai rotacionar com o seu dedo anelar. E vai jogar pro alto ao mesmo tempo. Você vai fazer isso daqui, ó. E pronto. O cubo é solucionado também. Então, se vocês tiverem dificuldade de sincronizar o movimento final, que é esse daqui com isso daqui, você pode improvisar colocando a mão na frente, como eu mostrei pra vocês. Fazendo isso daqui, ó. Você vai e na volta você coloca a mão na frente. E já era. Cubo solucionado. Então, é assim que você executa essa mágica. Eu acho ela bem legal, bem interessante. E quem conseguir aprender a executar isso daqui, grava um vídeo, faz um dueto comigo lá no TikTok, que eu vou escolher as duas melhores pessoas para dar a premiação, que são esses dois baralhos aqui, certo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveitem a Black November para fazer parte do meu curso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E caso vocês queiram comprar um baralho novo para realizar seus efeitos de mágico ou seus floreios de cardistry, acesse o site da CodeCard. O link estará aqui embaixo na descrição também. E utilize o cupom de desconto do canal, que é o EUC10. Utilizando ele, você terá 10% de desconto em toda a sua compra. Certo? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. E até a próxima.